E a responsabilidade da coordenação desse trabalho lá no Rio Grande do Sul é do comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Goiás, o Coronel Washington Luz Vaz Jr., que está aqui no estúdio com a gente. Muito obrigado pela sua vida. Boa noite, cara. Parabéns pelo trabalho e boa noite. Para nós é uma alegria estar aqui com o senhor e senhora, para poder falar um pouquinho desse trabalho dos Corpos de Bombeiros do Brasil, que tem feito uma mobilização de trazer realmente um orgulho para todos nós, bombeiros. O comandante, a honra é nossa. Por que essa coordenação coube a Goiás? Qual é a razão? Recentemente, eu assumi a presidência nacional, chama Liga Bom, do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de Bombeiros do Brasil. E nós aprovamos agora recentemente, no início do ano, uma diretriz de desastre. Essa diretriz traz alguns parâmetros para que todos os estados possam se ajudar em momento de desastre. Então, nós estamos pegando já a diretriz aprovada no início desse ano e já colocando ela em prática realmente nessa operação do Rio Grande do Sul. Nossa, que incrível. Parecia que estava adivinhando que essa tragédia ia acontecer. E a gente falava antes que essa é a maior tragédia climática, climatológica, não sei como fala, mas que já aconteceu no Brasil. Com certeza. E o senhor trouxe um dado novo e ruim, né? A situação piorou nas últimas horas. Carlos, lá nós estamos com mais ou menos de 50 até 100 milímetros de água podendo chegar ao Rio Grande do Sul. Já está acontecendo lá nesse momento, a água está subindo em alguns municípios. Inclusive, nós estávamos ontem com 70% de municípios atingidos. Foi olhar o dado agora da estatística, subimos para 86%. Isso reflete o estado, já está todo sobre água, a população está recebendo um volume de água que está subindo, o solo está encharcado, ou seja, pouca água que chega, a velocidade subida dessa água é muito grande. São 645 bombeiros ali já, 17 estados operando nesse desastre que vai ser, se não, o maior desastre do Brasil. Nós estamos falando aqui de 1,7 milhão de pessoas que foram diretamente atingidas. O senhor estava falando do número de municípios atingidos, né? O Rio Grande tem 491 municípios. Já passou de 400 as cidades atingidas. Já de cidades atingidas. Já atingiu mais, né? Já atingiu mais cidades. Agora, comandante, até mesmo para quem está em casa saber como pode ajudar, o que há de mais necessário e a maior dificuldade que vocês têm enfrentado lá também? O corpo de bombeiro, a dificuldade inicial, nós dividimos essa operação em duas fases. A primeira fase dos bombeiros lá, realmente nós tínhamos pessoas com vida em cima das suas casas, em cima de árvores. Então, o resgate lá inicial, primário, nesses quatro, cinco dias iniciais de desastre, foi embarcações e helicópteros. Era a única forma de tirar as pessoas. Correnteza forte, água muito suja. Então, os bombeiros atuaram muito com embarcações e helicópteros. Quando nós estávamos finalizando exatamente essa fase um, para tentar buscar a parte de... Porque tem pessoas lá embaixo de escombros. Tem a parte de soterramento, que ainda a gente não entrou nela. Nós entraríamos agora, de ontem para hoje. A água vai e chega novamente e realmente assusta ali os gaúchos e traz ainda um caos novamente para aquela região. Então, a água está subindo novamente e vai nós buscarmos os resgates ali ainda por embarcações e helicópteros. O Goiás mandou uma equipe, uma delegação de 21 bombeiros, não é isso? Exatamente. Eles trabalham em alguma coisa específica ou é um trabalho geral que se decide lá na hora? Vamos deixar claro. O gabinete de Goiás está coordenando o envio de equipamentos e materiais e pessoal. Isso facilitou o gabinete de crise local. Então, nós temos um gabinete de crise local, onde está com o coronel Estevam, que é o comandante geral dos bombeiros do Rio Grande do Sul. Então, ele está ali no fogo, está vendo o momento que ele precisa. Então, ele liga para o gabinete de crise da Liga Bom, fala, ó, estamos precisando de mais bombeiros, mais helicópteros e mais embarcações. Eu meço isso no Brasil, eu busco dentro dos estados e distrito federal, quem tem os equipamentos que ele precisa, programa o transporte dele juntamente com a FAB e outros órgãos de transporte e a gente faça com que esse equipamento e com esse bombeiro chegue até o ponto da área quente. Olha, e até diante desse aumento da chuva e atingiu mais estados, já dá para mensurar quantos mais profissionais devem ser enviados, não só aqui do estado, mas também de outras partes do Rio Grande do Sul? Há necessidade de mais bombeiros, mais equipamentos? Carlos, com certeza, Nayara, com certeza, diante do que nós estamos vendo e medindo, porque a parte climatológica nossa lá define uma quantidade de água ainda maior, então, com certeza, nós vamos precisar de mais equipes especializadas lá, principalmente na parte aeronave, inclusive, acredito que a nossa aeronave, o helicóptero 01 nosso, deve estar descendo para o Rio Grande do Sul, eu estava segurando ela para uma segunda chamada, com essa notícia... É um helicóptero? É um helicóptero. Com essa segunda notícia, com certeza, nós vamos precisar de mais helicópteros lá e o helicóptero de Goiás já está autorizado pelo governador Ronaldo Caiado, que está apoiando muito essas ações, não só do gabinete da Liga Bom, mas também do Corpo de Bombeiro de Goiás. Então, ele já autorizou a descida do nosso helicóptero, eu estou finalizando a manutenção primária nele para sábado ele estar descendo com a equipe. Fora o helicóptero, que tem uma mobilidade muito grande, o acesso ao Rio Grande do Sul, sobretudo Porto Alegre, que é a capital do estado, é muito difícil porque não tem estrada também. Nós estamos sem estradas. Então, assim, o apoio da FAB, da Força Aérea Nacional, ela é muito importante nesse momento. Nós estamos em contato dentro do gabinete de crise. Ontem eu tive uma reunião muito produtiva com o ministro Valdez Góes, da integração e desenvolvimento, que também tem a Secretaria Nacional, onde o secretário Vonney também estava nessa reunião, com todos os comandantes gerais. Uma reunião muito produtiva, onde ele se comprometeu realmente que a FAB vai fazer o transporte dos equipamentos de bombeiro. Nós estamos levando bote, caminhonetes e os helicópteros vão a aéreo. Tem uma parte, até da tragédia, tem aspectos muito positivos, tem exemplos muito bonitos, né? Que é, sobretudo, do resgate das pessoas e de animais também. Fiquei muito impressionado, parece que foi a equipe de São Paulo, dos bombeiros de São Paulo, que resgataram um cavalo que estava há dias em cima de um telhado. Essa parte é muito comovente. Nós temos uma massa de bombeiros, toda vida importa. O bombeiro, nós já aprendemos isso lá na escola, eu até me emocionei para falar um pouco, é porque toda vida para nós importa. Não existe animal ou ser humano. Nós vamos estar fazendo o nosso máximo para salvar qualquer vida. Isso mostra um pouquinho dessa energia dos bombeiros se mobilizar, essa capacidade de mobilização de bombeiros se deve a isso. Coronel, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. Ficou até emocionado, né? Como não, né? Parabéns. Muito obrigado.